Seu amor perfeito sem receber Teu consagro em mim E se eu passar teu mar Achar tem conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Seguro Estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sem receber Teu consagro em mim Cante assim ó E se eu passar teu mar Achar tem conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Estenda as suas mãos E vamos cantar essa canção dizendo Que Ele é o seu descanso Quem é o seu descanso e quem é a sua longe Quem é a sua segurança nesta noite Só existe o meu pastor a Deus Não é ele que ele é a carne A tua segurança está nele O rei e os reis Senhor ou os senhores Então ensina as suas mãos Amor e descanso para o Senhor Em teus braços é o meu descanso Só você diga Em teus braços é o meu descanso Amor e descanso Amor e descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso As pontas estão no Senhor Em Deus braço A chave está nas pontas do Senhor E nós colocamos em Deus braço Em Deus braço A direção desculpa Nas tuas pontas A direção da minha vida A direção da nossa vida Na nossa casa Na nossa família Em Deus braço É o meu descanso 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 Vamos pedir Em teus braços é o meu descanso Pode se sentar e cantar Em teus braços é o meu descanso Obrigado por cada semente dessa noite Em teus braços é o meu descanso Presenta as pessoas sobre a vida de cada homem Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Leandro, pede as crianças, eu sou o Samuel, o Barro, para sempre Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Glória a Deus Eu estava ouvindo aqui hoje, hoje é o penúltimo culto do ano, né? Semana que vem é o último culto com o Semaritano E na outra semana já era o ano novo, né? Que vai acontecer lá no templo, então não vai ter culto aqui Na semana que vem nós estamos firmes aqui no último culto do ano E eu perguntei para Deus, Deus que mensagem Como, o que que eu vou pregar essa noite? E Deus colocou uma mensagem que foi tão interessante Esse ano eu estava nos Estados Unidos Participando de algumas conferências Gente, foi tão interessante Que durante 22 dias Eu preguei, eu acho que 15 vezes Eu preguei só essa mensagem Eu tentava pregar outra mensagem Mas eu não conseguia Eu preguei essa mensagem 15 vezes E Deus não sabe essa mensagem E ele falou assim, não Hoje você vai pregar lá no culto também E o tema da mensagem de hoje é Por que Deus permite a tempestade? Por que Deus permite a tempestade? Você já falou que pensaram nisso? Por que Deus permite a gente sofrer? Por que Deus permite pessoas morrerem? Por que Deus permite A falta do nosso desemprego? Por que Deus permite essas coisas? Se a gente já não conhece a Deus Não é não conhece tudo bom? Tudo fácil? Sim ou não? Vamos? Mas por que a gente sofre? Por que dentro da casa da gente É os lugares que a gente é mais machucado? Por que dentro da casa da gente É os lugares que os mais somos atingidos? Por que depois que você aceita Jesus Parece que as coisas pioram? O que é que vai ter com essa percepção? O que é que você escreveu? O que é que você escreveu? O que é que é Jesus? Agora é que você copiou? O que é que é que você percebeu? Nós vamos entender hoje Por que Deus permite a tempestade? Fala comigo você vai entender porque algumas tempestades estão batendo a porta das mãos em nome de Jesus essa barra vai abrir em sua visão os seus entendimentos e você vai sobre sair a qualquer tempestade sobre a sua vida porque você nasceu para vencer em Cristo você não precisa de ver a vida que eu vou ler para você e diz assim Eclesiastes 3 tudo desse mundo tem seu tempo cada coisa é na sua ocasião a tempo de nascer, amém? nós não estamos preparados para ter que morrer como a única certeza que nós temos aqui essa noite não vamos morrer mas ninguém se prepara para a morte, não é isso? ninguém se prepara assim não tem que chegar a morte para a morte da casa da vida e eu começo a chorar mas a certeza que eu tenho é que eu vou morrer e você também amém? então há tempo de nascer há tempo de quê também? morrer há tempo de morrer há tempo de provar e há tempo de ajudar há tempo de matar há tempo de curar há tempo de derrubar há tempo de construir há tempo de ficar triste há tempo de mas também há tempo de celebrar há tempo de chorar há tempo de dançar há tempo de espalhar há tempos há tempos de ajudar há tempos de abraçar há tempos de afastar há tempos de procurar há tempos de perder há tempos de economizar Mas também tem medo de desperdício Tentam rasgar Tentam de reventar Tentam de ficar calado, tentam de falar Tentam de amar, tentam de olhar Tentam de guerra, tentam de paz O que as pessoas Tão em nome do seu trabalho Eu tenho isso Todo o trabalho que Deus dá para as pessoas Agora sabe o que mais Marga nessa mensagem Eu quis que você guardasse A pessoa que está 11 Eclesiastes 3, 11 Deus marcou Deus marcou O tempo certo Para cada Ele O desejo de entender As coisas Já aconteceram E as que ainda não aconteceram Já aconteceu alguma coisa Na sua vida Naquele momento você não entendeu Mas passou os mesmos Como Deus trabalha Sete Já aconteceu alguma coisa Só que eu parei Só que eu termino de dizer assim Porém Não Não Nos deixou Aprender Completamente O que ele faz Tem mais que a gente vai buscar respostas Deus vai responder Tem coisa que não é para a gente não perder É para a gente obedecer Tem coisa que a gente não dirá Para procurar respostas E não vai ter Sábado, Abã Perdi meu sorriso E procurou minha resposta O que está acontecendo com esse império Tem coisa que a gente vai responder Tem coisa que a gente vai fazer Tem coisa que a gente vai entender lá na frente Mas tem uma assim Porque nós não sabemos onde é de casa no céu E eu quero falar da primeira diversidade O que Deus tem de direção Eu quero falar da primeira diversidade A diversidade de Deus Que é te dar direção E diz assim Primeira vez nos dois códigos Então ele quer me colocar o rei E você vai comigo Atacar a morte Jesus apareceu também Quando você estiver Eu vou para uma batalha Eu também estarei E assim também Os meus soldados E a minha trabalha Mas Primeiro Vamos consultar Fala para o meu irmão Antes de tomar a decisão Antes de tomar a decisão Consulta quem? Pode te dar A resposta A resposta E a direção Correta Correta Sabe o que está acontecendo aqui? Dois anos Em Israel Estava no tempo de paz Israel E o rei Quem é que conhece alguém Que você chega na casa Tentando sempre ter uma comida gostosa? Não é legal? Sabia que de vez em quando Eu estava de casa Eu vou lá para a casa No bolo da piscina E sempre tem rango Ele fala assim Vem em casa não Ele chega lá A piscina vai ter um zinho Sempre Qualquer hora que você chegar lá Vai ter comida Só se a gente estiver lá Você vai chegar Que ele conhece a piscina Que era o mestre Como é? Você chegou lá E você falou Coisa com o bicho Que estava de casa E foi o que aconteceu O que aconteceu com o rei Josafá Ele foi visitar a cara E estava a fim De lá com a minha comida Porque sabia que tinha Que tinha que banha Caralho Estou de boa Mas na hora que Josafá Chega Presta atenção Não me fude Não deixa ninguém tirar Isso que eu vou te falar Presta atenção Pensar Eu vou pegar Em 10 minutos Quando Josafá Chega lá A capa E fala para ele sim Imagina eu chegando A capa E fala Precisa ter comida E ele sim O pastor Só que chegou aqui em casa Mas eu estou a ouvir De uma cara E o vizinho Vamos comer É tão vizinho A gente vai comer Não estou a fim de guerra Mas eu sou seu amigo Eu vou lá com você Mas vamos consultar A gente com a minha presença Para a gente matar ele Porque ele não precisa A coisa agora Ele chegou A capa E falou Vamos comer para a guerra Eu quero ir lá Eu quero destruir aquele povo Vamos comer para a guerra E o Josafá falou assim Não Para não perder a risada De uma presença Que me chamou para a guerra Também Eu não Eu sou seu amigo Eu vou com você Mas vamos consultar a Deus Para vocês se sentem A gente matar A minha presença E o rei E o rei ataca Outro E o rei ataca Amém Então vamos consultar a Deus Só que a capa Ele espera Chamou os 400 profetas Que trabalhavam para ele E os 400 profetas Chegando para lá Sabe o que? Vai Vocês vão ganhar a pena Irmão Imagina na casa Da policia Com o senhor Que 400 profetas E disse Pode matar a vizinho Está por zero Eu estou a vocês Quem iria matar a vizinho Depois deles? Até eu Eu vou matar Os seus adultos Que não podem Só que Josabá Pode colar para a vizinho Mas não me envelhecer Senão o cara O rei ataca Não é picando Não tem Quem vai pegar E aí Josabá Camila para a casa Ele fala assim Não tem 400 profetas Que a gente pode ir Não tem nem Que a gente pode ir E a casa O rei ataca Não rapaz 400 profetas Que a gente vai ganhar E aí Mas tem um demonial De rei Para o Micaís Josabá Diz assim A gente não tem O que deu O que deu Só vou pagar E você Suntar esse cara E a casa Que o profeta Não Tá bom Não Não tem 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 Só O profeta E na hora Que o guarda Vai Isso Já O Micaís O que O Micaís 400 profetas Já falou Que o rei Vai ganhar Então na hora Que chegar Você fala Para o rei Que ele vai ganhar Para acabar Essa história Ele vem para a batalha Micaís Diz assim Amém Eu vou lá Para o que ele Saber esse direito Quando Micaís Está lá Que ele fala Irmãos Vai ganhar Vai ganhar ou não Não Vai ganhar Me dá isso Vocês vão ganhar a guerra Depois de 10 Quem irá para a guerra Todo mundo Mas sabe o que aconteceu Eu fui na hora Provecer Ele deu a batalha E falou Sim Mas na cara Se você for para a guerra Você vai morrer E a cara Ele ficou doido De moradinho Eu te falei Com você Eu falava Esse capeta Só vem aqui Para profetizar Coisa ruim Para que você trouxe esse cara Foi para desanimar a gente Ele falou Que ele vai ganhar Não vou morrer Eu não vou morrer Deus me dá isso A cara E vai cair A função Dos outros exércitos Não era ganhar a guerra Porque eles sabiam O que eu perdi Mas a gente ganha dele Sabe o que era Nós vamos matar o rei Nós vamos perder a guerra E nós vamos matar o rei E a cara Não era Uma candidata E morra Na guerra Só que nós temos Carinhas Porque Cristo Mandou Preter Carinhas Quebrou O paciente O profeta Que foi o que E o profeta Falou assim Olha O Adem O Adem Não precisa O que É Mas A tempestade Vai ter que Vai ter Toda a direção Sabe o que é isso Você Ou Algo O anticorpo De 2018 Embasado As suas Contadas E nas suas Direções As pessoas Vem para a igreja Sentam os pontos Escutam Escutam E escutam Uma palavra de Deus Mas não Como uma direção Para que não tem tomar o santo. Nós estamos vivendo um tempo que ninguém quer ouvir a Deus. As pessoas estão tomando decisões embasadas naquilo que você acha que está certo, mas não estão tomando decisões embasadas naquilo que Deus acha que é certo o santo. Sabe o que tem gente perecendo? Que você não quer saber de consultar a Deus. Vou fazer uma pergunta bem básica para vocês. Eu faço ela para mim, essa mensagem eu peguei ela para mim. Foi Deus que falou para mim. Sabe o que você está pegando a cara? Você não me consulta mais. Você não me julguei mais de casa. Você não me consulta para saber se eu estou mandado a seguir. Você não me consulta para saber se eu estou fazendo. E eu passei um vale. Dois anos. Sabe para quê? Eu contei para vocês. Você sabe que eu tenho que estudar. Eu passei um vale dois anos. Sabe para quê? Para atender a ouvir o tempo certo aqui que Deus tem para mim. Sabe o que você está perecendo? Por que você não escuta mais a Deus? Você até sempre no curto disposto a ouvir aquilo que massageia o seu ego. Como acaba que eu ouvi 400 pessoas que massageiavam o ego dele. Mas uma coisa que eu falei nisso para o mundo para massagear a ego que eu entendo. Aquele que te confundou, tem palvada toda segunda-feira. Quem entende? Quem entende? Quem pode apanhar. E pode aprender. A gente quer direção. Quer direção? Sabe qual é a diversidade que Deus vem para esta direção? Que Deus usa um gumento. Deus usa um caminhão. Deus usa um cachorro. Deus usa uma mãe. Deus usa um pai. Deus usa todo mundo. Não vai falar com você. Você está fazendo nada errado. Mas você não quer alguém. Deus manda a pessoa se alisar. Deus manda o pastor pegar para você. De repente, a pesada perfeita só para você naquela noite. Mas você sai daqui ainda e continua tomando o ponto das suas direções. Gostava por que você está perecendo? Porque você não quer dizer isso. E só existe uma forma de você sair dentro de hoje cheio da graça, da perda, da outra noite. Sabe o que é? Quando você começa a obedecer a quem que Deus quer que te obedeça. A primeira coisa que você quiser depois de ver, para que você possa desculpar de uma mano ou outro, de um ano abençoado em 2019. A primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça para 2019. Eu preciso de obedecer as direções da vida que Deus tem para mim. Se você já começou o ano, obedeceu aquilo que Deus tem na sua vida, pastor, como isso acontece? O joelho no chão, cada um pó e a resposta vem aqui do céu e do céu. Se acabou de colocar em teus braços, o joelho no descanso. Descansa no braço de Deus. 2019 seja um ano que você aprende a descansar. E isso será o que ele teve. Eu fiz tudo. O homem sabe disso. O homem sabe disso. O cara vai morrer de baixo da sua ganância, da sua soberba e da sua falta de submissão, que é o nome da voz de Deus. Sabe aquele que ele fez? O cara sai do pagamento, sai do pagamento, sai do pagamento, sai do pagamento. Porque não estão ouvindo a direção do que Deus tem para a Deus. Então qual é a primeira tempestade? É que Deus quer te dar a direção. Deus quer te impactar. Deus quer te dimensionar. Deus quer te abençoar. Mas você não quer ouvir a voz de Deus. Segunda tempestade. É a tempestade que vem para te dirigir os propósitos de Deus. Quem acredita que Deus tem propósito de Deus? Quem acredita que Deus tem propósito de Deus? Quem acredita que Deus tem propósito de Deus? O Senhor tinha um propósito na vida desse cara. Jonas 1. O Senhor, Deus mandou mensagem a Jonas de Amitai. A ponte vai para a cidade de Amitai. E a princípio do julgamento contra eles. Pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou e foi na direção contrária. Desceu ao porto de Jô. A outra pessoa foi na vida que estava partindo para trás. Comprou uma passagem e embarcou para trás a fim de fugir do Senhor. Olha que interessante. Até quando? Nós vamos perder o lado dele? Sabe o que a gente tem que aprender com Jonas? Deus havia dado um destino para ele. Quem acredita que Deus só tinha um plano para escolher? Para Deus. Então sabe o que a gente tem que aprender? A obedecer esse plano. Deus havia escolhido Jonas para pregar com Deus. Deus havia colocado no coração um peito. Porque quem iria salvar os felizes seria uma mensagem de Deus. Mas não é o caminho que o Jonas faz? Deus contou para mim. Ele foi para trás. Ele achou que estava me danando a Deus. Os olhos do Senhor estão sobre quem? Os olhos do Senhor estão vendo o que a gente está fazendo. Ele sabe de todos os olhos. E os olhos do Senhor estão vendo o que a gente está fazendo. Ele sabe de todos os olhos. Ele sabe de todos os olhos. Ele sabe de todos os olhos. Nós estamos aqui para se submeter a vontade perfeita e agradável. Ele me manda para você. Mas tem gente que a vida inteira quer conversar aquilo que Deus está fazendo. E as vezes a gente faz algumas coisas. A gente acha que as nossas escolhas são melhores que as escolhas de Deus. Tem vezes que a gente acha que a nossa vontade é melhor que a de Deus. A gente acha que a nossa direção é melhor que Deus. A gente acha que Deus não quer saber disso. Ele quer que você se submira. Você acha que é fácil agora seguir a direção de Deus? Tem hora que não é fácil. Tem hora que Deus falou umas coisas para a gente. Ah, tem uma. Tem que fazer? Tem que ir lá. Eu estou mudando isso aí para fazer. Outras vezes, eu estou fazendo um amigo que você sabe mais. É... O Lucas. Liberar o que é a resposta. Posso falar que ele é assim? Só para dar um aquecidinho que você vai testemunhar para a gente. Falou como um câncer de próstata. E sabe o que Deus pode fazer? Tem uma direção com você. Tem que ir lá. Mas tem que seguir a direção. Maravilha o perdão do seu esposo. Libera o perdão. O que é isso? Perfeito. 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 Curado pela honra. Perfeito. 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 Após. Perfeito. Perfeito. Porque 루�chavors. Eirão de Deus é uma cruz. A direção de Deus é uma nuca. A gente vai entender. Atéが uma nobre de Deus é o meu fogo de perdão. Porqueadenagem para auraitamos em todos os demorados, mas Explain forma não sei. irmão, com raiva da mãe, com raiva do funcionário, com raiva do sujeito, sabe que muitas vezes sua vida é amarrada, você precisa fazer um caminho de volta e um lado de perdão nessa pessoa, resolver com essa pessoa, porque a Bíblia é bem claro, tem que falar de Deus no vizinho, se você tiver algum problema com o seu irmão, coloque o seu dinheiro aqui no altar, volte lá e consente com ele, depois vem e coloque o dinheiro nas outras mãos. Se você tiver mal com o seu irmão, tem que crescer, não traz muito tempo ao altar de volta e prospera, a Bíblia é ensinada, você está bem com o meu irmão, no coração você está em paz, sabe o que eu quero te ensinar hoje com o Jonas? Agora olha que interessante, vamos pegar outro vídeo, presta atenção, Jonas ele foi no barco, não trouxe? Então, por que o pessoal do barco assim não tinha a memória dos jovens? Quem estava no barco pegou? Não. Quem estava no barco estava fora do propósito de Deus? Não. Mas por causa de um demoneado, todo mundo é moleque. Comece a entender o que é você, fora dos propósitos de Deus, na vida da pessoa, você pode acabar com a vida da pessoa. Pode dizer que loucura? Se os caras não tem direção ali no barco, hoje a gente vai morar, nós estamos todos no bem, vamos pedir a Deus aqui, a Deus no mar, vamos ver. Agora o negócio é justo, o negócio é você, eu não estou jogando, pedindo tudo, nada aconteceu, você está com broma, só ele mora com os barcos. Comece a imaginar que quando você está fora da direção de Deus, você acaba atrapalhando a vida de posse. Olha que interessante isso. Quando você está fora da direção de Deus, você acaba levando um monte de gente para um buraco. Jônia e Jônia teriam matado todo mundo aqui no barco, todo mundo morrendo, você tem que saber do que é que estava acontecendo. Por causa de uma pessoa correta, e desde a tempestade que nesse momento, ele tinha nada aconteceu. Terceira tempestade. Sabe que tem tempestade que o Papa Deus sobe? Quem é que o Jesus sobe? O que é que Deus abarca o Senhor? 2 Coríntios 12, 17. Para que a gente que sobe com a exceção da vez da minha palavra, as minhas revelações, foi imposto um espírito na cara, um mensageiro de Satanás, para mesmo apelhar a gente que eu não venhei saudades. Sabe o que esse cara aqui é o apóstolo Paulo? O cara veio a direção de escrever quase o Novo Testamento, outro cara ninguém escreveu todo isso na vida quando esse cara escreveu. Foi acontecer no céu Viu não sei o que Viu um anjo Viu um quebrinho Você era vindo Só que de uma hora Para outro O que aconteceu nesse cara Ele esqueceu De quem tinha feito Estudo na vida dele Que há poucos anos Após ele era matador De questão De uma hora Para outro Que ele se trata Esse cara E esse cara Começa a salvar A ser um testemunho Vivo na vista Mas quando começou A se sobrevetecer Começou a achar Que ele era Estudado no Romano De uma hora para outro Deve ter colocado Desas expectativas E uma sabedoria dele E aí Deus Você vê aí A gente não sabe O que é isso Escreve na cara Alguns falam Que a visão De que o senhor Está sério E várias outras coisas Então como a Bíblia Não vamos dar O que é isso Escreve na cara Mas ele chega A pedir a Deus Para tirar esse espírito E Deus Falou assim Minha graça Te basta Sabia que Deus Te interrompe Com cada um aqui Sabia isso Sabe qual tem O que eu tenho Comigo O que eu tenho Comigo Dinheiro Eu não quero Pagar a conta atrasada Mas a gente disse Quando ele me espreve De tanta forma Sabe por que Que eu nunca posso esquecer Ele considera o discurso Só bem Nele E no dia em que eu esqueço, eles vêm para me voltar para o juízo e falam, será que eles vão embora para o autor? Quando a chapa esquerda, a gente corre, irmão, e fala ali, para onde você mora? Não tem aquele que não vai voltar, não é? Começa a escrever aqui na chapa. A chapa começa a escrever em casa, aí ele vem para o autor, aí ele vai para a pastora, vai para o caminho que ele está citado, é o pastor. Volta para a casadeira de oração, aí uma instrução dos demônios, Ah, sabe o quê? Porque agora que eles vêm na casa, sabe o que eles vêm na casa? Porque esse limitador de Deus se transforma. E você não precisa escrever aqui na barra. Ele tem que ver, ele tem que te abençoar. E no dia em que você esquece disso, ele passa o seu nome. Se você não esquece, eu não vou fazer mal. A honra e a glória é Deus. Obrigada. Obrigado.